É, salve o samba, ameira. Subi, mais de mil e oitocentas colinas, Mas não vi, nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Pra matar as saudades que querem me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Pra matar as saudades que querem me matar. Eu que queria dar, sossego ao meu coração, Mas fui feliz no amor. Fui gostar de quem não gosta de ninguém, E hoje só me resta a dor, por isso eu subi. Subi, eu subi, mais de mil e oitocentas colinas, Não vi, ai, eu não vi, nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Ó Deus, eu não, pra matar as saudades que querem me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Pra matar as saudades que querem me matar. Eu que queria dar, sossego ao meu coração, Eu que queria dar, sossego ao meu coração, Mas fui feliz no amor, Fui gostar de quem não gosta de ninguém, E hoje, só me resta a dor, por isso eu subi. Subi, depois de si, mais de mil e oitocentas colinas, Não vi, ai, eu não vi, nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ainda bem, ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Pra matar as saudades que querem me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor, Pra matar as saudades que querem me matar. Pra matar as saudades que querem me matar. Pra matar as saudades que querem me matar. Pra matar as saudades que querem me matar.